Bom, então, o que que a gente veio falar hoje? Contar um pouco como é que foi o dia e trazer algumas dicas aí pra vocês, tá bom? Então, hoje a gente saiu relativamente tarde daqui porque a gente tinha que trabalhar, né? Então, a gente deu uma trabalhadinha de manhã e a gente saiu por volta, assim, da hora do almoço pra dar uma volta por Tóquio ainda pra resolver algumas coisas de equipamento que a gente tava procurando. Ou seja, a gente saiu daqui e foi de novo pra Querbará. Porque ontem a gente meio que achou, só que a gente não achou, vou contar. A antigo tarde, né? A antigo tarde em Querbará, é. A gente chegou faltando uma hora pra fechar as lojas, então não deu tempo de pesquisar muita coisa. E aí, o que que aconteceu? A gente tava procurando um microfone direcional pra usar com telefone. Esse que tá gravando agora aí pra vocês. E o iPhone é um problema, né? Que eles mudaram o plug. E, enfim, foi o maior dilema. Eu vou mostrar o tamanho do dilema pra vocês. Aí tá. Então, primeira coisa sobre compra de eletrônico. Toda vez que vocês forem comprar eletrônico, nem sempre os atendentes vão falar inglês, né? Então, se você não fala japonês bem, a ponto de conseguir explicar o nome do produto, ou explicar o que é o produto, vale a pena vocês saberem várias combinações e terem fotos do que que vocês podem combinar. É, eu acho que ajudou muito mostrar, entrar no Google, mostrar fotos dos produtos que podiam ser combinados. Por exemplo, esse aqui é um microfone direcional pra celular, né? Aí a gente comprou esse, só que o adaptador do iPhone não é mais esse fone. Que é o fone de... de fone mesmo, né? É o buraquinho do fone. Que é esse aqui. O iPhone não usa mais isso aqui. Aí o que que acontece, né? Não prende. Não prende no iPhone e aí tem que comprar um monte de coisa. Aí a gente teve que comprar um cabo. Só que aí, quando bota o cabo, não encaixa no celular. Enfim, aí olha só o tamanho da maluquice que a gente teve que fazer. Pra conseguir combinar. Então a gente teve que comprar um tripé, né? Que a gente comprou aquele gorila que tá apoiado aí. Vocês não vão ver. O encaixado. Ah, é. O encaixe, que é aqueles quadradinhos que seguram o telefone, né? E aí a gente precisou disso aqui. Que é um apoio pra botar em cima desse que já tá o celular. Pra conseguir combinar com isso aqui. Pra botar isso aqui, nisso aqui. Olha só que loucura. Então bota isso nisso aqui. Tinha muita coisa. Tinha os adaptadores. Esse adaptador que encaixa aqui. Tem a luz. Aí a luz que encaixa aqui. Enfim, vai virar uma coisa meio insana em cima do celular. E os adaptadores. Sendo que, tipo assim, a gente ficou lá... Quantas horas? Acho que três. Acho que a gente passou quase umas três horas lá dentro. Porque ninguém conseguia ajudar a gente, né? Então teve uma hora que veio um garoto abençoado lá. E ele começou a pensar junto comigo, assim. Começou, ah, vamos botar isso. Aí eu comecei a mostrar as peças que eu queria. E aí ele começou a ver o que ele tinha lá disponível. Que pudesse combinar com as peças que eu tava procurando. Enfim, a gente conseguiu montar o que a gente queria. Que era luz e microfone direcional em cima do celular. Só que a gente teve que comprar um monte de coisa pra isso. E, tipo assim, a gente já tava desistindo, sabe? E embora sem. Então se você for comprar eletrônico, traz foto. Traz opções e os nomes. Que aí eles vão pesquisar. Vão tentar ajudar vocês aí da melhor maneira possível. Pra conseguir encontrar o que vocês querem, tá? Testando, testando. Testando. Vamos ver o que parece. Testando o som. Testando, testando. Comprar em cartão. Muita gente pergunta aí. Só vou pro Japão, vou comprar um monte de coisa. Fica ligado que... Aqui, primeiro, não são todos os lugares que aceitam cartão. Mas essas lojas que tem o Tax Refund. Que eles devolvem o imposto pra gente. Eles geralmente aceitam cartão. Só que é cartão em uma vez. Tipo, não existe essa cultura que a gente tem do parcelamento aqui. Sabe? Você não vai vir aqui e vai comprar um computador em 12 vezes. Você vai comprar em uma vez só. Aí vale você ponderar se vale a pena pra você, né? Você pagar mais barato, mas pagar em uma vez só. E se você quiser comprar mesmo assim no cartão, lembra que você tem que ativar o seu cartão pra viagem, tá? Não adianta também você embarcar, chegar aqui e querer usar. E se você não ativou o seu cartão pra viagem, você não vai conseguir usar nada. Pra quem tem aplicativo, normalmente habilita pelo próprio aplicativo, né? Do banco, do cartão. Outra coisa... Ah, é isso aqui. Perguntaram. É... Como é que a gente tá fazendo pra ter internet? A gente alugou um... Isso não, tá? Só isso aqui. A gente alugou um modem de internet, que é o Pocket Wi-Fi. Esse Pocket Wi-Fi aqui, a gente alugou na Japan Wireless. Quando eu pesquisei, era que tava com o melhor preço. E ele permitia um pacote de dados ilimitados. Não é a única opção que você tem. Você tem a opção de comprar um chip, que sai mais barato. 35 dólares. Sai um mês, sai mais ou menos 35 dólares. É... Mas a gente preferiu o Pocket Wi-Fi porque a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente precisa ter acesso pra computador também. Então, esse Pocket Wi-Fi, ele permite acesso pra computador e navegação ilimitada. É... E aí, como é que você faz, né? Se você for comprar o... É, se você for comprar o chip, é só chegar no aeroporto e comprar o chip. Tem várias lojas lá que vendem o chip. Assim que você desce, você já começa a ver, né? Mas o Pocket Wi-Fi, eu fiz o pedido pela internet. É... Agendei. E aí, nesse meio tempo, eles me mandaram vários e-mails informando. Que ia estar em determinada loja, lá dentro do aeroporto, pra eu buscar. E eles me mandaram todas as instruções de qual era a loja, como é que eu fazia pra chegar lá, desde o portão de desembarque. E aí, fui lá, cheguei. Quando eu cheguei lá, só entreguei meu passaporte. É... O rapaz me deu o envelope com o Pocket Wi-Fi dentro. E o legal desse aqui é que eles mandam o Pocket Wi-Fi. E isso aqui é a bateria, né? Chega um determinado horário do dia que a bateria acaba. E eles mandaram também um powerbank. Esse aqui é o meu, mas eles mandaram um também. É... Então, isso é muito bom. Fica ligado. Porque, às vezes, você aluga o Pocket Wi-Fi. Se você não tiver o powerbank, né? Vai chegar no meio do dia, a bateria vai acabar. E aí, não vai adiantar ter o Pocket Wi-Fi. Vai ter que parar pra recarregar. Então, eu gostei muito deles. E a devolução é super simples também. Eles já mandam o envelope. Então, você só tem que botar o envelope do Kuro Neko, né? Do Takiobin. E aí, você bota numa caixa postal qualquer. No meio da rua, assim. Você bota lá e pronto. É só isso. Você não precisa voltar pra devolver em algum lugar. Entendeu? É bem prático mesmo. Hoje, a gente tá num hostel muito legal. Dá pra ver, né? Que a decoração deles é muito grande mesmo. Não achava que era tão grande. Parecia que era uma coisa bem menor. Mas tem uma super área aqui na nossa frente. Mas, tipo, tem área de computador. Tem área de TV. Tem uma cozinha grande. São muitos quartos. É, mas é legal também que aqui atende... Olha, mais alto aqui, ó. Aqui atende de todo estilo. Tem um andar só pra família. Que pode ter criança. Quarto pra homem ou pra mulher. Ou misto. Então, vale super a pena. E muito barato. Mesmo. Eu acho que dois dias de hospedagem. A gente pagou... Quarenta dólares cada uma. Pra dois dias. Ou seja, acho que um dia saiu aí vinte dólares. Sabe? E é bem legal mesmo. Aliás, tem até um atendente aqui que ele cumprimenta a gente em português. Eu acho que ele aprendeu com alguém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada. E obrigada. E desculpa. Não, desculpa? Não. O que foi que ele falou ontem? Licença? Sei lá. Ele falou algumas palavras em português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Era muita comida, mas super gostoso, vale super a pena. Quem nunca comeu e tá pra vir aqui, experimenta. Quem tá aqui e ainda nunca comeu, vai lá comer, vale muito a pena. Não é a comida mais barata do mundo, mas vale a experiência de você experimentar. Saiu mais ou menos uns 30 dólares pra cada pessoa. 2.900 ienes, mais ou menos isso. 3.500 ienes, mais ou menos isso. 2.500 ienes, mais ou menos isso. 2.500 ienes, mais ou menos isso. 3.500 ienes, mais ou menos isso. Comida de sumotori. Aí a gente veio aqui no Kiko Ryogoku Edo... Não, post. Ryogoku? Ah... Noryogoku Edo Noren. Chanko Kirishima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabamos de comer o chankoanabe. Eu não tô aguentando nem ficar sentada Tô triste Mas foi bom Muito bom, tinha um Konami que quiser aproveitar, comer, experimentar Vale a pena, só não venha sozinho Porque nem com duas pessoas Vem com mais gente, porque é muito bom mesmo E aí Ju, detonou o Konami, cara Caraca, é missão Missão, pra duas Dá não Só sobrou o calor A cara de felicidade da pessoa Tava ali Tô com fome, tô com fome, tô com fome A Marina recusou aqui, ó De grátis E eu me macho nele E eu vim mais o que, Ju? Arroz Ou macarrão Pra comer com esse caldo Ou seja, outra refeição, né? Outra refeição Eu lembro que eu falei em algum vídeo de coisas que era bom pra você trazer numa viagem Eu até falei de uma bolsa Que eu tenho já desde a primeira viagem que eu fiz pra cá Que é uma bolsa que dobra E aí eu resolvi comprar agora um outro estilo Que é a mochila que dobra Então olha só que massa Quer mostrar a minha velha? É quase Você faz assim E aí, ó Virou uma mochila E isso é muito bom Principalmente quando você sai assim de dia Aí você sai de dia, sei lá Vai fazer, sei lá, dia de compra Às vezes aí você sai Você só precisa levar o quê? Seu Seu passaporte Seu telefone Talvez se você estiver com modem de internet Mas você não precisa levar muita coisa E aí com o dia Quando vai passando o dia Você vai comprando Você vai enchendo, né? E você precisa de algum lugar pra guardar Então isso é super bom Porque tipo Você só abre um estilo Se você precisar Né? Então Isso é uma coisa bem legal Que vende por aqui E que vale super a pena Ter com você durante a viagem Toda Ah, e outra coisa que já me perguntaram Onde comprava a mala aqui Se for mala Mala de rodinha Você encontra um monte Lá em Akihabara Em Akihabara você encontra bastante Tudo quanto a loja tem Mas se for mochila Cara, que luta hoje A gente foi procurar uma mochila mesmo Mochila, tipo um mochilão E a gente só encontrou em Shinjuku, sabe? Então Pra quem quiser saber Essa foi a loja Que a gente encontrou Alibraith E lá tem muita mochila Muita mesmo E eles são super legais Eles são tão legais Que eles deram Uma vaquinha E um estojo pra gente De brinde É... Tá Vamos ver O que mais? Pulsador brava Eu falei Ah, nota do passaporte Então Você como é turista aqui Você vai ter direito A algumas coisas Tipo A... Reembolso de imposto Quando você fizer compras grandes Tem algumas regras Tem que passar de determinado valor Tem que Tá em determinado grupo de produto E tudo mais Mas aí Até aí tudo bem Aí só uma coisa Que vai ficar diferente aí É que eles vão pegar Quando você for fazer Solicitação de É... Devolução do imposto É antes mesmo De você pagar Eles vão carimbar Tudo isso aqui Carimbar não Eles vão prender A nota fiscal Vários papéis No seu passaporte Tipo Eles grampeiam mesmo Isso é super normal Tá? Então assim Não assusta O cara vai pegar Seu passaporte Vai começar a grampear Um monte de coisa Ele de verdade Vai fazer isso Então aqui Eles grampeiam Tudo aqui No seu passaporte Tá vendo? É... Só que tem umas regrinhas Fica ligado Que tem umas regrinhas De preço É só a partir De determinado preço Que você consegue Esse reembolso E o reembolso É de 8% Do valor da compra É... Então é uma boa Assim você se planejar Pra fazer compra Ou na mesma data Ou na mesma loja Que aí você consegue Juntar um montante O suficiente Pra conseguir a solicitação Desse reembolso Mas então É isso Resumo do dia Foi mais ou menos isso Foi um dia Relativamente curto Que a gente perdeu Muito tempo Mesmo Mesmo Na loja de eletrônico A gente vê assim Valeu super a pena É Muito bom Muita coisa Muita coisa Pra olhar A Juliana quase pirou Quase gastou a vida dela lá Dá vontade de comprar tudo Gente Dá Ainda bem que eu esqueci O cartão em casa Em casa no hostel Então foi muito bom Ter esquecido o cartão No hostel Afinal ia fazer a festa Eu falei Ju Não olha pro lado Ela Tudo queria levar Pra minha filha Cara Não tem como Aqui tem muita coisa Diferente Então tipo assim Vai dar vontade De comprar Muita coisa Então tem que Meio que se controlar Principalmente no início Da viagem Que você vê Muita coisa Diferente mesmo E aí Você tem que se controlar Pra não gastar a vida Logo de cara Assim Deixa pra fazer Compras no final A gente só fez compra Agora no início Porque são produtos Que a gente vai usar Na viagem Então a gente Tava procurando Exatamente pra isso Por isso que eu tava Aí nos primeiros dias Mas daqui pra frente Vocês vão ver que Vai ser pouco destino De compra Pouco mesmo Acho que nem sei Se vai ter direito Aí vai ser mais Mais locais Diferentes aí E é isso Então um cafezinho Pra vocês aí Que tão acordando Eu vou dormir Mas tô tomando café E aí a gente Compartilha um pouco mais Amanhã Do que vai rolar Amanhã Amanhã a gente vai Pra Nico mesmo E depois A gente parte Pra Shizoka Então é isso Agora é Sério Vou ficando por aqui Até amanhã Tchau 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 Fazer aqui um vídeo Agora mostrando Como é que é Pra comprar Nas de Dohan Bikes Que são Essas máquinas aqui Com dinheiro Com suco é bem fácil Só encostar o cartão E pedir Mas com dinheiro Acho que Não é fácil também Mas vamos lá Pronto Hoje a gente vai Experimentar Shanko Nabi E realmente A gente pediu Duas porções Que tipo É o mínimo E vem muita comida A gente tá lascada Pra comer tudo isso Olha só Pra quem não sabe Isso aqui é o Shibori Que é a toalhinha Que vem Essa aqui Ela tá mordinha Tá meio quentinha E é pra gente Limpar as mãos A minha já tá aqui usada Por isso que eu tô filmando Essa que tá arrumadinha E aí a pessoa Vem pro Japão Pra comer o quê? Pizza E aí E aí E aí Tchau, tchau.